A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realiza a partir do próximo dia 6 de março a exposição Mulher, Como Te Vejo. A mostra é de estudantes do curso de Artes Plásticas da UNB, a Universidade de Brasília. Eles traduziram em diferentes expressões artísticas a sua própria visão de feminilidade. Expressar o que é ser mulher hoje e refletir sobre a igualdade de gênero em esculturas, em telas, na xilogravura e até com o bordado. O questionamento do papel da mulher e a busca pela valorização do feminino surgem não apenas nas telas. Para essa exposição, os estudantes trabalharam diferentes linguagens artísticas. Eu aprendi a bordar com a minha avó desde criança, assim, e eu vi isso recentemente como uma estética artística. E eu vi na exposição uma oportunidade de demonstrar essa nova forma de expressão para mim. Letícia usou agulha e linha para retratar uma pioneira da política brasileira. Eu escolhi representar a Alzira Soriano porque ela foi a primeira prefeita do Brasil. Ela foi eleita mesmo antes das mulheres terem o poder de voto. Nas obras surgem ainda grandes nomes femininos na arte, na literatura. Mulheres que inspiram as novas gerações. De alguma forma elas marcaram histórias, seja conspirando, seja escrevendo alguma coisa. Mas que elas, de alguma forma, deixou a marca delas, assim, na sociedade. Aqui tem Annie Frank, Anitta Garibaldi, tem a Fúvia, Joana Dark, entre outras equipes. Mas nem sempre é uma mulher famosa que serve de modelo para estes jovens artistas na busca pela igualdade. A inspiração pode estar dentro delas mesmas. É uma personagem que eu criei quando eu era criança, que ela partia da ideia de brincar de ser princesa. Só que, no caso, a princesa é quem tinha o cavalo branco e a espada. Então, essa personagem, ela serviu de referência para mim do que eu queria ser como pessoa durante muito tempo. Dessa garra de você lutar pelas coisas que você quer. A exposição vai de 6 a 17 de março, no espaço Mário Covas, no anexo 2 da Câmara dos Deputados. Além dessa exposição que a gente acabou de mostrar, a Comissão dos Direitos da Mulher também preparou uma cartilha para inspirar a participação feminina, especialmente na política. A presidente da comissão explicou a iniciativa. A cartilha do empoderamento da mulher foi a finalização da primeira comissão permanente da mulher na Câmara dos Deputados. Nós pegamos todas as mulheres, as contribuições que elas tiveram na comissão, fizeram um artigo, fizeram um perfil para se mostrar a outras mulheres como são as mulheres empoderadas, para que com isso sirva de exemplo e de vontade para que elas possam chegar nos parlamentos brasileiros, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado.